Salve, salve amigos da Criptomoeda Negrisco, Cripto na Voz, sou editor do blog The Cripto News e vamos lá com mais um conteúdo nota 1000 Vamos falar de Baby Dois Coin, porque Baby Dois Coin não para e ainda não parou Esse canal Ethereum é a mesma coisa que BSC, mas é da rede Ethereum Não que é da rede e da rede, mas passa as informações e os destaques na rede Ethereum Olha só, 6 horas atrás, vamos descer, vamos ver aqui, olha só, dia 16 E se a gente descer mais, também está aqui dia 16 e a gente vai subir de novo, fica tranquilo Eu acredito que aqui para baixo deve ter mais, se não tiver a gente já sobe a partir de agora Bora ver aqui, descer mais um pouquinho, vamos a partir daqui do dia 13 Dia 13, performance, tendência e projeto na rede Ethereum, no S20, olha só Baby Dois Coin junto com Shiba e Marvin, não é isso? É isso, dia 13, agora a gente vem subindo aqui, é porque a gente não falou muito ao longo do dia Ao longo dessa semana, mas as coisas estão acontecendo Subindo, subindo mais um pouquinho, agora retomando, vamos ver aquele destaque lá, na qual envolve Baby Dois Coin também Aqui, ó, bora tentar ver aqui, dar uma traduzida, porque realmente está um pouco difícil de entender S20 com mais participações na categoria pendente Não podemos dizer que os projetos são os melhores, mas estamos confiantes de que alguns logos tem soluções futuras Ah, isso aí é certo, rapaz Futuras, inovadoras, apoiada pelos melhores, claro Baby Dois Coin, Shiba, Kishu, pesado aqui, ó, envolve Flock também A categoria meme, DeFi, DeFi não tem FEG aqui no meio, não? Parece que não tem não, DeFi FEG não está incluído aqui, não As Gaming e NFT, né? Ah, esses aqui estão sendo ultrapassados até por esses aqui, hein? Shiba Inu está chegando pesado aí no Gaming, aí, ó E Web3, Web3 não estou muito a par, não Mas a categoria de meme tem aí três nomes pesados Baby Dois Coin, Shiba Inu e Flock Inu, né? Interessante Agora, bora ver o outro destaque ali em cima Baby Dois Coin tendo participação na maioria dos destaques Aqui, praticamente, foi anunciado, né? Anunciado também aqui Com relação a Baby Dois Swap que vem aí Breve, 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 breve A Swapzinha da Baby Dois Coin Bora lá, subindo aqui Vem dia 16 de abril, né? No caso, no dia de ontem Aí, 1h50 da tarde Bora ver, ó Baby Dois Coin anunciou o lançamento Da sua própria exchange descentralizada Apelidada Baby Dois Swap Então, ele deu uma endossada Uma endossada aí no Baby Dois Swap Que está vindo aí, né? Nem anunciou o lançamento, né? Até porque está disponível lá Mas ainda não está, né? Baby Dois praticamente falou que depois do dia 20 agora Que vai estar solucionando as NFTs e tudo mais, né? Aquela coisa toda Aquela festa toda Vai vir aí Até que fala, né? O NFT dia 20 de abril A partir disso vai dar uma endossada aí Na Baby Dois Swap Vai estar melhorando aí Para que a galera fique feliz Trocando o melhor Ou melhor, né? Adquirindo suas Baby Dois Coin Baby Dois Swap Eu espero logo essa Baby Dois Swap Bora lá, e aqui No dia de hoje, né? 6 horas atrás Baby Dois de destaque Bora ver agora Tentar entender Menciona, né? Os mais mencionados no Twitter S20 Baby Dois Coin, né? Baby Dois Coin Baby Dois Coin Baby Dois Coin É forte mais no No BSC, né? No BEP 20 Mas Como está incluído ali também o S20 Acaba jogando para o outro lado também Acaba ganhando destaque E está aí Baby Dois Coin Dos mais mencionados E a galera fica de olho bastante aí No bebezinho É... Rapaz Fica um pouco dividido aqui, né? A galera do Baby Dois Coin Talvez não tem conhecimento ainda Desse perfil do Twitter não Mas até que Está chamando a atenção aí Baby Dois Coin Em primeiro lugar, tá? Em destaque em primeiro lugar aí E outros toques, né? Só não estou vendo o Shiba por aqui Estou vendo o Flock lá embaixo, né? Shiba Deixou de ser um pouco mencionado Mas ainda aparece De vez em quando É isso Baby Dois Coin Ganhando destaque aí Até do outro lado da rede do contrato No S20 Não é só no BEP 20, tá? As coisas acontecem Um forte abraço Só para finalizar o comentário aqui Um abraço para Léo Um abraço para Varga Não é isso? Um abraço para Souza Um abraço para Harry Tamo junto E Android Cripto Pô Dois Zila a longo prazo Dois Zila está num momento bem difícil Na qual todos nós estamos de olho E vamos permanecer de olho Para ver O que será feito O que 9 zeros vai fazer Para trazer a credibilidade Da moeda de novo Pelo menos a credibilidade É isso Forte abraço aí Muito obrigado aí Pelo seu comentário Lembrando que o comentário de todos É de extrema importância para esse canal Não deixe de estar comentando aí Os próximos vídeos, beleza? Tamo junto a nós Um abraço Fui E aí Tchau Tchau Tchau